Nós aprovamos hoje na Câmara dos Deputados a medida provisória 959 de 2020, que estabelece regras para o auxílio emergencial, além do adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Essas matérias são extremamente importantes e com o apoio do PSL foi possível construirmos um acordo para que tudo conduzisse da melhor maneira possível. Parabéns ao PSL! Legenda por Sônia Ruberti